E aí rapaziada, mano, eu descobri recentemente, na verdade eu não descobri, eu já sabia que dava pra baixar esse jogo, só que tem que fazer uns negócios pra baixar, porque tipo assim, esse é um jogo, o Ninjala no caso, você não consegue baixar na eShop brasileira, então se você tiver uma eShop brasileira, você não pode baixar ele, você tem que tá criando uma conta na Nintendo, como se você estivesse nos Estados Unidos, esse é o único jeito de você ter acesso a esse Splatoon de graça, cara. Ah, e como vocês tão vendo aqui, o Pokémon Sword já foi de ralo, né, inclusive um inscrito aqui do canal comprou ele, e logo menos a gente vai ter o nosso Mario Kart, cara, então novidades aí, mano. O bagulho vai esquentar junho e julho aqui no canal, o negócio vai ser da hora, mano. Tô planejando fazer uns campeonatinhos de Mario Kart, tá ligado? O negócio vai ficar legal. Deem sugestões também do que eu posso fazer, porque dá pra fazer um monte de coisa com o Mario Kart com vocês, né, porque muita gente tem Mario Kart, acredito eu, então acho que dá pra fazer bastante coisa. E, cara, já tô aqui, eu já, eu acabei de criar, na verdade, uma conta nos Estados Unidos, né, e apareceu aqui o jogo já. Ó, e o Ninjala é esse aqui. Aí eu vou fazer o download dele aqui, quando baixar eu volto aqui pra mostrar pra vocês, véi. Ó, rapaziada, o jogo já baixou aqui, a arte dele é bem parecida com a do Splatoon, cara, tipo, é parecidinha, tem a mesma estética, parece, tá ligado? Vamos iniciar ele aqui na conta que eu criei nos Estados Unidos, e vamos pra gameplay, vamos ver como que é esse jogo, véi. Na verdade, pessoal, eu acho que tem, tipo, como a gente baixar um jogo nos Estados Unidos e iniciar ele pela nossa conta do Brasil, cara. Vamos ver se dá, eu vou iniciar aqui pela minha conta do Guto, né, normal, que é a minha conta do Brasil, vamos ver. Foi, mano, foi. Eu tinha esquecido que dá pra fazer isso, você, tipo, pode baixar, pode comprar o jogo no país que você quiser, mas, tipo, você pode usar a conta que você quiser também pra jogar esse jogo. No caso, se a conta for sua, óbvio. Então, vai ficar, é muito melhor, né, porque eu posso salvar o save dessa com, desse jogo que eu baixei nos Estados Unidos na minha conta do Brasil. Ó, pessoal, começou aqui já o jogo e aparentemente a gente tem que escolher o nosso boneco aqui. Vou escolher esse daqui e vamos lá, né, véi. Ó, rapaziada, já inicio aqui e, cara, olha aí esse jogo como que ele é fluido. Lembrando que ele é um jogo, tipo, 60 FPS, então ele vai ser bem fluido mesmo e... Vamos ver, né, como que é o combate disso aqui, cara. Caraca, ele é um negócio, tipo, totalmente fora do padrão, eu acho, tipo, parece muito da hora. É muito louco, tá ligado? Quando você ataca alguém, você aperta as coisas pra você fazer, sabe? Ó, toma. Nossa, eu vou morrer, olha a minha vida. Só que a movimentação é muito... as coisas são muito legais nesse jogo, tipo... Se eu não me engano, você pode escalar parede, é, você pode escalar parede, ó. Você pode dar uns dash, assim, doidão. E na cabeça do cara... Ó, matei, matei outro, matei outra pessoa aqui, véi. Ó, vamos subindo aqui. Pelo que eu tô vendo, a nossa... a nossa vida, ela regenera automaticamente, mano. Caraca. Eu sempre esqueço qual que é o ZR, véi. Ah, esse aqui. Nossa, mas a gente deu um pau aqui nessa Laura, mano. Ah, e agora eu acho que carregou o nosso especial ali, véi. O nosso especial é o X, aparentemente. Ô, louco, o que é isso? Tipo assim, eu não entendi direito como funciona a mecânica. Tipo, pelo que eu entendi, quando você vai atacar uma pessoa, aparece aquelas opções de coisas pra você apertar, né? Mas até agora eu acho que eu não entendi pra o que serve, tipo, você apertar, sabe? Enfim, vamos só bater no pessoal que tá dando certo, né, véi. Nossa, gente, eu não sou o nosso especial no cara. Nossa, gente, matou mais dois aqui, véi. Caraca. Ó, tipo, quando acontece isso, tá vendo? É, eu fui de base. Eu morri, véi. Mas, tipo, quando acontece aquilo, eu não entendo, tipo, o que tem que apertar, entendeu? Mas, cara, vendo aqui, é um jogo que roda muito bem. Vocês estão vendo aí, tipo, pela gravação, é um jogo muito da hora, véi. É um jogo com uma jogabilidade muito legal, tipo, com uma estética mais de ninja mesmo. Você pode customizar seu boneco. Mas, tipo, por ser um jogo grátis, cara, eu acho muito da hora. Nossa. Finalizamos mais um aqui, véi. Aparentemente, nesse modo aqui que eu tô, é literalmente só você indo e matando todo mundo, mano. E dando um pau em todo mundo. Vamos lá atrás daqueles outros caras ali, ó. E a gente tem nosso bastãozão, tá ligado? Ó. Ah, entendi. Tipo, acho que quando aparece aquelas coisas, quando... E você precisa mexer aqui, né, porque aparece o L. Aí, tipo, você escolhe o que você vai fazer, aparentemente. Eu acho que é isso. Tem double jump, vocês tão vendo? Que isso, tem um cara loucão aqui. É, eu fui, eu fui de ralo, de novo. Ó, terminando essa aqui, eu vou colocar ela no monitor pra vocês verem como fica no... Na dock, no da dock, né? Porque, cara, por ser um jogo grátis, já aqui, tipo, no modo portátil, o jogo tá bonitão, tá ligado? Vamos ver como que ele fica docado aqui. Ele vai ficar com uma resolução maior ainda, ele vai ficar, eu acho que, mais bonito ainda, velho. Vamos lá, colocar ele na dock. Colocando ele aqui na dock. Beleza. Ó, pessoal, já tá docado aqui. E dessa vez eu vou colocar... Eu ainda tinha colocado o Quick Battle Royale, né? É, tipo, literalmente todo mundo contra todo mundo. E agora eu vou colocar esse Team Battle aqui, cara. Que aparentemente vai ter um time. E a gente vai ter que, né, velho, se bater, mano. Então vamos lá. Tipo assim, cara, por um jogo de graça, que você literalmente pode baixar de graça, e... É muito bom, tá ligado? Tipo, tem toda uma customização. É tipo Splatoon mesmo, velho. E é bem parecido com a estética de Splatoon. Só que ao invés, tipo, de ser tiro, aparentemente é, tipo, combate corpo a corpo, tá ligado? Ó, começou a partida já, pessoal. Vamos lá. Team Battle. Vamos lá. Vamos ver como que é, qual que vai ser aqui. Nossa, a apresentação do Team Battle parece muito com o Splatoon, né? São 4 pessoas versus 4. Vamos lá. Cara, no monitor fica muito bonito esse jogo, velho. Que que é isso, mano? Se eu soubesse da existência desse jogo antes, eu já teria comprado ele... Comprado não, né? Baixado ele antes, velho. É um jogo que roda 60 FPS, tipo, com essa qualidade aqui. Ó, ó, ó. Já tô manjando da parada, já, já, já. Mas tem um cara aqui, vamos ver os outros ali, velho. Muito legal aí essa parada de combate não arma, mano. Acho muito, muito louco, velho. Um outro tipo de ataque, cara. Tipo, a gente pode fazer um chiclete aqui com a boca. Se liga. Que parada é essa, mano? Vamos, vamos lá, ó. Vamos. Já vamos pra cima desse cara aqui? Vem. Vem. Ó, toma pra cima. Vamos. Toma. Já foi, já. Cadê os outros? Cadê os outros, velho? Tipo assim, eu não tô entendendo nada. Tipo, provavelmente também deve aparecer a opção de usar, tipo, analógico pra esquerda, pra cima, pra baixo, pra direita, pro cara. Só que, meu Deus, tô tomando muito dano. Vou morrer. Morri. Nossa, o cara fez um especial que matou todo mundo que tava dentro do negócio, velho. Tipo assim, eu não sei se aparece ali pro cara também. Só que eu só sei que eu tô indo pros lados e tá funcionando, tá ligado? Ó, vamos usar nosso especial aqui agora. Vamos tentar. X, vai, X. Aí, ó, usei. Nossa, eu viro logo um tornadão, mano. Que doideira. Mano, é um jogo muito louco pra ser de graça, tá ligado? É um jogo muito daorinha, mano. Tipo, eu recomendaria muito esse jogo pra quem... Ó, eu vou, tipo, batendo assim. Vai. Toma. Toma, beleza. Nossa. Nossa, eu fui jogado muito longe, velho. Fui jogado muito longe. É um jogo que eu recomendo muito pra quem, tipo, comprou um Switch e não tá tendo uma grana pra comprar. Tipo, tá querendo juntar uma grana primeiro pra comprar os outros jogos exclusivos. É um joguinho online pra você passar o tempo. Muito louco. E pelo que eu vi, tem, tipo, modo história também, cara. Ó, eu já vi um cara batendo aqui pelas costas. Vamos enfrentar ele aqui, ó. Direita. Vem. Vem. Morreu. Morreu. Quem que vai ser o próximo? Vem. Vem você também. Vai. Vai, esquerda. Nossa, eu tô batendo em dois. Matei um. Nossa, agora eu vou morrer que o cara soltou especial. Nossa, foi de ralo que agora o cara soltou especial, mano. Mano, é um jogo muito louco, velho. Eu realmente não esperava que ia ser tão da hora assim. Aparentemente tem outros mecanismos de batalha, né? O cara tá com um ioiô ali, velho. O cara tá com logo um ioiô. Ó, vamos usar nosso especial aqui de novo, vai. Vamos virar o tornadão. Vai, vira o tornadão. Isso. Nossa, mandei um pro ralo. Mandei um pro ralo, pelo menos. A gente conseguiu mandar um pro ralo. Vai, cadê os outros? Nossa, o outro já foi de... Mandamos mais um pro ralo aqui, né, velho? Será que a gente tem que bater nisso aqui? Eu acho que é, né? Isso aí. Matamos aquele robozinho ali. E vai acabar a partida. Eu acho que a gente vai ganhar, hein, cara? Ah, eu entendi. Vocês viram. Tipo, o cara provavelmente apertou alguma coisa e... Ele foi pra trás de mim, velho. Enfim, tipo, a mecânica desse jogo... Ó, eu fiquei em primeira, inclusive. A mecânica desse jogo é muito legal. E eu acho que pra um jogo de graça, eu acho muito louco, velho. Eu achei muito da hora esse jogo, na moral mesmo. Ó, tirei o sushi da dock, pessoal. Só eu coloquei ele, tipo, aqui no modo tablet mesmo. E vamos ver o que tem, tipo, além das coisas, né? Além, tipo, de você jogar o jogo realmente. Vamos ver o que tem aqui no menu do jogo, né? Aparentemente, eu tava certo. Tem como você mudar a roupa assim aqui mesmo, ó. Ó, ah, equipamento. Eu acho que eu já ganhei alguma coisa. Ganhei um Apple, um Katana. Vamos ver. Ó, tem outra... É, tem outras coisas. Caraca, tem um Lake, mano. Olha que legal. Tem como você ver o preview ali. Tem como fazer várias coisas. Mas, aparentemente, tem que comprar, né? Será que eu consigo comprar o que eu quiser já? Ah, eu posso... Ah, isso aí... Calma, eu escolho? Ô, louco, eu escolho mesmo. Não precisa comprar que nem no Splatoon. Ó, eu coloquei uma arma diferentona aqui. Um martelo loucão aqui, velho. Que doideira. Vamos mudar nosso avatar agora. Ó, tem como colocar nosso chapéuzão. Ó, botar... Botar esse fone aqui. Esse óculos brabo. Ah, tem como mudar essa roupa, mas eu vou deixar essa roupa largona aqui mesmo. Modificamos o nosso boneco já. E vamos ver se tem alguma outra opção de jogo sem ser online, velho. Pra ver se, tipo, tem como jogar offline mesmo. Aparentemente só tem PVP mesmo, pessoal. Mas, ó, tem uma sala de treino aqui. Vamos entrar aqui pra conhecer mais o jogo, né? Begin Training. Vamos lá. É, porque, tipo, eu joguei o jogo sem meio que saber qual que é a mecânica dele. Eu só saí batendo. Deu certo, mas vamos ver como que é mais, tá ligado? Ah, aparentemente esse chiclete que a gente faz é pra, tipo, proteger a gente, entendeu? É isso mesmo, e a gente também pode atacar ele. Tá, enfim. Ó, vamos testar nossa nova arma aqui, cara. Tá, nossa nova arma, aparentemente, tipo, é de um ataque pesado. Toda vez que eu aperto o ZR, ele faz esse negócio aqui. E se segurar também faz um negócio diferente. Cara, a mecânica que eu achei muito da hora é que, tipo, você pode pular e fazer o que, tipo, pular e ir no cara, tipo, diretão, assim, sabe? Isso eu achei muito louco, cara. Pode dar double jump e isso dá uma liberdade muito da hora, tipo, quando você tá jogando assim, pá. A jogabilidade é muito legal, mano. Pode, tipo, ir de uma parede pra outra, pá. Pode, tipo, ir correndo assim na parede. Ah, pessoal, olha a parada do chiclete, ó. Eu encho aqui o chiclete e depois eu aperto o ZR. Olha que doideira, ele lança várias kunai. Vamos ver agora o especial ali que carregou. Vamos testar aqui no bonequinho. Nossa! Caraca, velho, eu lanço um foguetão. Eu acho que eu tinha que ter feito mais de longe, mas vocês viram que eu lanço um foguetão, parecendo o cara. Mas é muito legal, velho. Eu gostei muito do tipo de combate do jogo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse jogo que eu trouxe pro canal. Eu percebi que vai ser algo interessante, porque é algo muito parecido com o Splatoon, que é um jogo não tão parecido, né? Porque o Splatoon é mais focado em tiro, mas um jogo que é mais focado em combate, tipo, tem toda essa liberdade pra você fazer as coisas. O jogo é bem fluido, roda 60 FPS. Eu achei muito da hora. O único, porém, que você tem que criar uma conta nos Estados Unidos pra tá jogando ele. E eu nem tive que fazer, né? Agora eu tô com três contas aqui, né? Uma pro Brasil, outra pros Estados Unidos, outra pra Argentina. Mas isso é tranquilo, velho. Eu posso iniciar o jogo e dar minha conta do Brasil. Eu só preciso criar uma conta na Argentina pra... Na Argentina não. Nos Estados Unidos pra baixar o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Ah, e cara, como vai vir o Mario Kart? Vai ter muita coisa esse mês de junho e julho aqui no canal. Eu vou estar planejando fazer um evento com os inscritos que entra aí no Discord, pá. De Mario Kart, inclusive. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva se você não for inscrito. E é isso, rapaziada. Valeu e falou.